Música Eu acho que você não conseguiu sobreviver Música Música É tão triste saber que acabou A gente tá meio que órfão A gente sempre fica com um gostinho de quero mais Só a parte da Renesme Que os efeitos são ruins Assim né Mas é perfeito o filme É o melhor filme de todos Eles ganham muito, muito, muito dinheiro fazendo filme E eles não investem direito em efeito especial Eu acho que foi bastante fiel ao livro Até melhorou Porque o livro é meio paradinho E não esperem que seja tão parado assim Nesse filme Espero que eles não continuem Que eles não fiquem explorando muito Porque é capaz da coisa decair Então do jeito que tal tá bom Eu acho que é o melhor da série Porque eu acho que tem de tudo Romance, aventura Na guerra Porque eu não queria que ninguém Dos bolsinhos morresse O último filme eu achei o melhor da série Eles foram evoluindo, óbvio Evoluiu junto com o público Evoluiu com o gosto e a idade De quem leu o primeiro livro Mudaram poucas coisas E eu acho que quem é fã mesmo Vai gostar, xingar, chorar, enfim Eles tiveram um bom dinheiro Nas mãos dessa vez pro último Pra poder ajustar os efeitos Que eram precários no primeiro e nos outros Só que ficou faltando algumas coisas Mas a história em si Eu acho que ficou muito boa E olha o meu estado Tadinha Chorou bastante Nossa, desde a hora que apareceu Só o nome escrito Lionsgate Já que era do outro filme Eu já comecei a chorar E aí E aí